Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Vamos caminhar aqui. Maldito Alan, velho. Sem dúvida. Sem sombras de dúvida. Aqui, ó. A gente tá pegando... Caramba, essa vasilha também é arma, né? Ó. Também, né? Uma arma fotoelétrica. Ó, estou quase no fim. Não tenho mais força e energia pra aguentar seus ataques. Tem mais documento. Mais uma história contada pro morto, né? Agora, se pegamos aqui, que tem que pegar. Vamos prosseguir. Deixa eu ver como que tá aqui. Deixa eu pegar aqui. E aí, coloca o 100%. A gente vai descer. Ali embaixo não tem nada. Vamos seguir. Nossa, que lugar mais estranho. É pra estar dentro de um... De um... Ser humano, né? Só tem um osso ali. Uma caveira. Olha. Alan, não. Espere. Covardão. Corre mesmo. Medroso. Não tem todo cuidado. Essa arma, cara. Você tem que saber usar. Não pode apertar e segurar. Aperta rápido. Ó. Morre. Que monstro chato É o mais forte que tem Esse escorpião gigante Bem resistente E apelão mesmo Não pode dar chance para ele não Nossa, quanto osso Só tem osso aqui, mano Isso é doido Vem aqui para aí Se eu tivesse tempo a perder Eu o cumprimentaria pela sua coragem Mas estou atrasando Já é tarde demais para os outros E para você Nada poderá me impedir agora Olha Olha o que você fez com o seu irmão O que você fez com o seu irmão O irmão dele, que não é mau, se transformou no monstro por causa dele, por causa dos experimentos dele, que agora foram para as trevas, caiu lá em baixo, só que temos que ir lá, para ver o que houve. Não perturba não. Foge, sua peste. Estamos dentro de uma caverna cheia de ossos, de cadáveres. Vamos subir aqui, tem uma corda. Que lugar horroroso, velho. Tive ordens para me infiltrar na organização de Christopher Lamb, mas meu chefe encerrou o caso. Alguém nos enganou e eu fui descoberto. Papo furado. Me fale sobre o Fisk. Eu acredito que Lamb se livrou do seu amigo porque ele sabia demais sobre a Ilha das Sombras e os mortos. Você provavelmente sabe que Fisk fez parte do Bureau 713. E você, como deixou que o canalha fizesse isso? Eu não sabia o que estava acontecendo, mas mesmo que soubesse, não poderia ter feito nada. Você está com as tábuas de pedra? Ou você está brincando ou é um estúpido? Não me diga que você não sabe que Lamb já retomou as traduções. Hum, isso está pior do que eu pensava. Faça o seu trabalho e deixe que eu faça o meu. Câmbio. É, galera, o Federico Johnson não está mentindo, né? Na verdade, ele foi meio que usado ali, não sabia de nada. Estava trabalhando para o governo paranormal, onde Christopher Lamb comandava. E ele ordenou para o Federico Johnson atrair Edward e Aline para a Ilha das Sombras, né? Então, na verdade, quem matou mesmo o Charles Fisk, como foi mencionado ali, foi Christopher Lamb. Para ele não falar coisas que sabia, né? Ele já está morto mesmo, agora é vingança, né? Aqui vai ter cachorro. Cuidado com esses cachorros imundos aqui. Esses vira-lata dos infernos. Que saco! Bora daqui, cara. Carrega e pega aqui. Se não, ele fica assim. Se ele ficar assim, ele está ferrado. Vai ter uma Night Reaper. Tem que tomar cuidado para eles não pegarem a gente, cara. Pegar, causa muito dano. Aperta o mais rápido possível. Esquece da Aline. Esquece. Não é hora ele fica pensando em Aline, não. Cara, mesmo atingindo ele, consegue me atacar ainda, cara. Como pode isso? O sol da minha vista. O sol da minha vista. Vaza daqui. Deixa eu carregar. Nem assim, cara. Consegui escapar do ataque. Está muito perto dele. Aí fica... Mais arriscado. Por aqui, já sai. Carleby, aqui é o Johnson. O que você quer agora? Eu tenho que alertá-lo que Lamp conhece pelo menos mais um lugar onde... Outro ponto de contato. Maravilha. Ele sabe onde estão os portais e como abri-los. Mas o que ele procura? Na verdade, eu não sei. Minha missão era descobrir isso. Eu acho que ele quer usar o trabalho de Morton em seu próprio benefício. Vamos, corta essa. Se você sabia de tudo, por que não me chamou antes? Eu achava que estava seguro. Mas Lamp estava me vigiando. E quando eu tentei contatar meu chefe... Pare. Você está partindo meu coração. Ouça bem, Carleby. Eu sei que devo uma a você e a Aline. Eu entrei em contato com um amigo meu de confiança que tem uma companhia de helicópteros. Nós vamos buscar vocês em uma ou duas horas. Você consegue esperar até lá? Claro. Câmbio. É verdade, né? Frank Jones quer... Quer ajudar o Câmbio de qualquer forma. Eu não sabia no que estava se metendo, na verdade, né? Deixa eu usar aqui as curas. Nossa, que porra que eles estão fazendo? Brincando, tirando cirandinha? Que isso aí, velho? Eu, hein? Caraca, velho. Essa é a brincadeira de cirandinha mesmo. Sem dúvida disso. Vamos brincar de morte agora. Vamos brincar de matar um outro. Vamos. Eles vão ter o que merece. O que é o tamanho de vocês que eu quero enfrentar? Pô, quantidade, velho. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. É, aqui por enquanto não tem nada. Vamos só... Desce, Carnaby. Cara, tem muito cachorro sarnento aqui. Tudo vira lata. Bora, 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 bora. Carnaby, onde você está? Eu estou em uma sala muito grande, com colunas gigantescas. Então você está bem perto. Depressa. Obrigado, Aline. Do nada, caiu uma ponte para eu poder passar ali, né, cara? Para vocês verem como é. Passamos aqui. Vamos encher agora. Aquele ponte com água da fonte, né? Para me servir como cura. Olha, a água mais fósforo e florescente, né? Fonte natural. Agora eu enchi. Olha. Aqui está. Caramba. Está quase lá. Está quase lá. Vamos, vamos. Vamos. Aqui, galera, é onde vamos... Está cheio de Guerreira Bicanis, mumificado. Cheio de cadáveres aqui. Vamos precisar de mais duas estátuas. Uma Aline vai colocar, a outra vai ser o Edwin. Aí vai abrir o portal aqui, ó. Para a gente sair da ilha. A única saída que tem aqui. Ó, tem uma, falta mais duas. Vamos ter que pegar uma com o Edwin. E outra com a Aline. Vamos descer aqui. Vamos fazer assim, vamos pegar aquela arma que eu falei. Muito boa. Aqui, a gente não dá para ir. Que horror. Galera, esse é o Alan Morton. Assim como o seu irmão, o Mr. Morton, foi transformado num monstro bizarro. Ele, aparentemente, parece difícil. Você só mata, praticamente, só com essa arma. Você tem que sentar, se distanciar dele. Atirar e correr. Você faz ele te atacar, corre. E se distancia e atira nele. Mas isso, a gente vai ter que fazer próximo aqui. Ó. Bem aqui, ó. Aqui a gente vai matar ele nesse local. Para dar tempo de pegar a lança ali e matar ele. Ó, não deu, não deu. Opa. Opa. Não deu tempo. A hora que ele ajoelhar, a gente vai ali. Tem que ficar perto da lança já. Não deu tempo. Pera aí, pera aí, pera aí. Pegou, pegou. Pegou. Tá calmo nessa hora. Acho que é mais um tiro. Nem já... Tem que apertar e segurar. Ajoelhante, vai imediatamente para cá e já era. Pronto. Olha só, que bizarro. Volta para o passado. Que magrelo feio. Tá horrível. Tá horrível. Vai, mata, mata, mata. Nossa, que estranho, né? Por isso que eu falei para tentar matar ele bem próximo a esse local, né? Porque se você matar ele mais distante, bem para cá, mais ou menos, matar ele aqui, até você chegar lá, ele vai aparecer exatamente na frente daquele local. Aí você não vai conseguir pegar a lança e matar ele. Ah, não esqueça de pegar aqui a estátua para a gente poder sair da ilha. Então, mata ele bem próximo lá. Fazer o que eu fiz ali, né? Tentar fazer ele nos atacar e correr e atirar nele. Só que essa arma você tem que apertar e segurar. Senão você não surte efeito, né? Não vai conseguir atingir ele. Voltando. E vamos colocar a estátua aqui. E a Aline vai colocar outra. Que é essa aqui, ó. Que eu peguei lá. Eu estou com a estátua. Aline, aqui. Tudo está quase caindo. Corra! Agora a gente vai sair, vai azar aqui. Eu vi um helicóptero na costa oeste. Você não tem um segundo a perder. Depressa, o sol vai nascer logo. Mas e o senhor? Agora eu posso cumprir meu destino, graças a você. Eu estou muito grato. Agora vá. Vamos! Então você veio mesmo. O que nós estamos tratando aqui é como uma rara ocorrência chamada tecnicamente de microredução. A Ilha das Sombras estava situada exatamente no cume de uma pequena falha teológica. Senhorita Wallace, você pode enviar ao Fishburne sua pequena recompensa. Quer outra explicação? É pura tolice. É galera, que final bem louco galera. Um final muito bom. Então, o índio Edson fez o ritual para acabar com a Ilha das Sombras. Sim salvando Edwin e Aline. Graças às três estátuas que foram colocadas lá. Mas para isso teria que eliminar Aron Morton e Obstir Morton como monstros. Não é fácil conseguir tudo isso. Final típico de Resident Evil 1. Helicóptero, explosão, a fuga. E Aline deu um tapa na cara do Frederic Johnson. Mesmo que ele realmente demonstrou que está do lado do bem, mas ele enganou ela também para ir até a ilha, para passar por tudo isso. Mas ele fez isso não porque quis, mas porque foi induzido a fazer isso e sem saber que realmente estava causando. Então galera, vamos estar vendo também o caminho da Aline na campanha dela e vendo o final dela também. O detonado não termina por aqui. Na verdade é parte 1 de 2. Que será a parte agora do detonado da Aline. Beleza? Espero que você tenha gostado. E até a próxima aí. Será a parte 7 com a Aline. Eu não sei se eu vou fazer uma playlist começando a parte 1 com a Aline ou da parte 7. Mas provavelmente eu vou fazer parte 1 Aline. Então, muito obrigado para quem acompanhou aí. Até mais. E como eu sempre digo, fui! E como eu sempre digo, fui! T ripento! Vou levar as brinqu desseras! Fui!